O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e o poder, ministrando Sua graça e amor. Os perigos de alma são curados, os cativos e oprimidos livros são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e o poder, ministrando Sua graça e amor. Os perigos de alma são curados, os cativos e oprimidos livros são.